E no esporte o Grêmio tenta antecipar data de jogo no Gauchão por viagem na Libertadores. Já o Internacional tem desfalques para a semifinal da Primeira Liga. A renovação de contrato do Meia Lincoln com o Grêmio depende do aval do empresário colorado Delcir Sonda, conhecido por auxiliar o rival gremista nas contratações. Ele tem uma parte do passe da revelação gremista. A direção do tricolor já manifestou interesse em renovar com o atleta. Não há uma regra, muito menos um consenso. Sem tempo para aclimatação, em três semanas os brasileiros costumam variar a tática quando o assunto é altitude. O Grêmio, depois de chegar quatro dias antes a Toluca e perder, pensa em outras opções para enfrentar a LDU no dia 13 de abril em Quito. Desde chegar com seis dias de antecedência até se concentrar em Guayaquil e subir apenas no dia para a capital equatoriana. Tudo depende também do aval da Federação Gaúcha de Futebol. Rui Costa fez um contato prévio com o presidente Francisco Novelleto no domingo. E hoje foi encaminhado um pedido oficial para que o confronto das quartas de final do Gauchão seja antecipado de 9 ou 10 de abril para o dia 6. Assim, o tricolor poderia embarcar de Porto Alegre já na quinta-feira, dia 7. E o Inter tem desfalques importantes para o jogo semifinal da Primeira Liga, quarta-feira, às 7h30 da noite, contra o Fluminense no Mané Garrincha, em Brasília. Convocados para a seleção brasileira e olímpica, o goleiro Alisson e o volante Rodrigo Dourado não entrarão em campo contra o time carioca. Já o zagueiro Paulão, expulso no Grenal, também não participa do jogo. O Inter viaja à Brasília sob tensão depois dos maus resultados nas últimas partidas do Campeonato Gaúcho. Haveria uma pressão interna para a troca no comando do futebol e na comissão técnica. Não se pode descartar que com uma derrota nesta quarta-feira, o técnico Argel perca o cargo. Marcelo Oliveira, demitido do Palmeiras, seria o nome mais cotado para substituir o treinador colorado. O técnico Argel fechou o treinamento na manhã desta terça-feira e manteve mistério sobre o time que entra em campo amanhã contra o Fluminense pela Primeira Liga em Brasília. O treinador não contará com três titulares. Alisson, que representa a seleção brasileira, Paulão, suspenso e Rodrigo Dourado, convocado pela seleção olímpica, são os desfalques para a partida. Quarta-feira, de sol, mínima 16, máxima 26 graus. Quinta-feira, também de sol, mínima 15, máxima 27 graus. E para sexta-feira, a previsão de chuva, mínima 16, máxima 23 graus. E a Polícia Militar de Juiz tem realizado operações no município e os resultados são muito positivos. É importante dizer que nós estamos bastante satisfeitos com o resultado das nossas operações. Nós estamos planejando nossas operações orientadas para o problema. Nós entendemos que aqui em Juiz, o nosso maior problema é o tráfico de drogas. E o tráfico de drogas tem um estreito relacionamento com outras infrações penais. Então, nós atacando o tráfico de drogas, nós conseguimos reduzir índices criminais, principalmente o furto e o roubo que tem uso de violência. E isso tem acontecido. Se nós compararmos o município de Juiz com outros municípios, nós vamos ver que nós estamos à vanguarda. Nossos índices criminais são bastante favoráveis. Municípios da nossa região, que tem a mesma população, elas têm em torno de 17 a 20 homicídios por ano. E nós tivemos apenas três homicídios no ano passado. E esse ano ainda não tivemos nenhum homicídio em Juiz. Então, nós estamos bastante satisfeitos com os índices criminais aqui do município. As câmeras de vídeo monitoramento já estão sendo instaladas no município. O capitão salienta o trabalho que será realizado em Juiz. É uma ferramenta muito importante. Nos municípios que já tem o vídeo monitoramento, tem reduzido em 70% os índices criminais naquela zona em que há cobertura das câmeras de vídeo monitoramento. Nós acreditamos que nos próximos 45 dias estará implementada aqui em Juiz o vídeo monitoramento por completo. E isso vai ser muito útil para nós. O que acontece hoje na prática? Muitas vezes nossos policiais abordam uma pessoa várias vezes durante a noite. E quando dá uma ocorrência, por exemplo, a viatura do centro, ela se afasta e essa pessoa acaba por cometer algum delito. Na ausência da viatura policial, as câmeras de vídeo monitoramento vão suprir a falta desse recurso humano. Então, será extremamente importante para nós aqui em Juiz. Segundo o capitão, todo cidadão deve tomar alguns cuidados. Não dá para trazer o Rio de Janeiro, o Porto Alegre para dentro de Juiz, que não tem como. Nosso município é bem menor e não tem todos os índices criminais que tem lá. Não tem toda a violência que tem nesses grandes centros. O que nós orientamos a nossa comunidade? Que desconfie. Sempre que desconfiar de alguma situação, ligue para a brigada e peça para que os policiais averiguem essa situação. É muito melhor e bem mais preventivo para nós atender antecipadamente do que depois da consumação do delito. Então, essa é a principal orientação. Assim que notar algo de diferente no seu cotidiano, que solicita a presença da Polícia Militar, e a Polícia Militar vai se fazer presente e vai verificar se realmente aquilo é normal ou se é uma situação anormal ou uma inflação penal para dar o encaminhamento devido. A primeira fase internacional da Operação Lava Jato começou nesta segunda-feira. É a 25ª etapa desde o início das investigações há dois anos, em março de 2014. O ponto de partida foi Portugal. Raul Schmidt é apontado como sócio do ex-diretor da Petrobras, Jorge Zelada, e estava foragido. Ele vai ficar preso em Lisboa até que a extradição seja decidida. O dia 22 de março foi estabelecido pelas Nações Unidas como o Dia Mundial da Água em 1993, como uma data de reflexão e tomada de medidas para a prevenção dos mananciais, o combate à poluição e o uso equilibrado desse recurso natural. Desde 1993, as Nações Unidas estabeleceram o dia 22 de março como o Dia Mundial da Água, uma data importante para o Brasil, país que concentra 12% de toda a água doce de superfície do planeta. Mas esse recurso todo está mal distribuído. 70% da água doce do país está na Amazônia, onde vivem apenas 7% da população. O Nordeste, onde a falta de água já virou um hábito, tem apenas 3% da água doce do país. Uma realidade de escassez, porém, que pode mudar a partir do final deste ano, com a promessa do governo federal de que as águas da transposição do Rio São Francisco vão chegar até o Rio Grande do Norte. Nos asseguraram que a transposição vai realmente chegar com as suas águas, com as águas do Rio São Francisco, no Rio Grande do Norte, que é o último estado a receber essas águas, no final do ano, em dezembro. Como as previsões de inverno são assustadoras de que nós tenhamos uma nova seca, estamos enfrentando a seca desde 2012. São, portanto, já quatro anos de seca. É sim uma esperança, porque não resta outra alternativa para o abastecimento humano do Nordeste, senão a conclusão da transposição. 470 quilômetros de canais vão levar as águas a 390 municípios de quatro estados brasileiros, Ceará, Paraíba, Pernambuco e o Rio Grande do Norte. Mas a pouca disponibilidade de água no São Francisco preocupa. As ações de revitalização do Rio vêm sendo acompanhadas pela Comissão de Meio Ambiente do Senado. O governo federal diz que já destinou 4 bilhões de reais para essas ações. Mas o relatório aprovado pela comissão no final do ano passado, após uma visita a Bom Jesus da Lapa, na Bahia, destacou o corte de recursos e a falta de articulação entre o governo federal, os estados e os municípios. Se o governo, os órgãos ambientais e também, eu falo as três instâncias de governo, municipal, estadual e federal, não tomou a providência, eu, pelo que eu vi em Bom Jesus da Lapa, nós vamos caminhar para ter, dentro de oito, dez anos, a morte completa do Rio São Francisco, pelo assoreamento, pela erosão, pela morte das nascentes, pela destruição completa das matas ciliares na calha do rio, nas nascentes, nos seus afluentes. Em 2018, o Brasil vai sediar o oitavo Fórum Mundial da Água. Promovido de três em três anos, o evento reúne especialistas do mundo todo para discutir o futuro deste recurso natural. O enfrentamento da crise hídrica, um problema que já atinge mais de 40% da população do planeta, segundo dados das Nações Unidas, vai estar no centro dos debates. Nós, no Brasil, vivemos a ideia de que temos muita água, que a água nunca seria um problema, mas, infelizmente, ela tem se tornado um problema, tanto pela escassez quanto pelo excesso. Quem pensaria que São Paulo ficaria sem água, como ficou nesses últimos tempos, há dez anos? Ninguém pensaria nisso. O fato é que a água está se tornando um bem escasso e um bem cada vez mais importante para todas as atividades humanas. Acho que a principal iniciativa que devemos ter é olhar para as crianças e fazer com que essas crianças se tornem pessoas conscientes para que, no futuro, possam assumir as responsabilidades que lhes caberá e possam atuar de uma maneira consciente no sentido de defender os usos da água, de garantir a oferta de água e de garantir a água na qualidade necessária para todos nós. E na sessão da Câmara de Vereadores de ontem à noite, foi aprovado o repasse de recursos para a FEMI. Entre os projetos aprovados, destaca-se o que autoriza o repasse de R$ 142 mil para a realização da 8ª Feira de Negócios da Indústria de Ijuí, que acontece no município entre os dias 28 de abril e 1º de maio. O projeto que entrou na pauta na noite de ontem foi aprovado por unanimidade. Mas, novamente, um dos assuntos mais comentados na bancada foi o momento político do país. Quem foi para a rua está abominando os partidos. Haja vista, vi a manifestação em São Paulo. O Aécio Neves, que se diz quase presidente da República, foi vaiado, corrido de lá, junto com o Peronde, junto com outras pessoas. Por que isso? Não é porque o Peronde é do PMDB, não é porque o Aécio é do PMDB. Foi corrido. Me respeita. O senhor se escreve... Vereador Daniel Peronde. O senhor, falte com respeito comigo. Falte com respeito. Vereador Daniel. Presidente. Vereador Daniel, eu lhe concedo a palavra depois, se o senhor quiser. Só pedir. Eu quero que desconte aqui, porque eu estou usando a tribuna para falar o que a imprensa divulgou. Eu não estou inventando. O Peronde está ofendido, que vai cobrar da Folha de São Paulo. Não é a imprensa que é a divulgadora, que é a grande informadora da população brasileira? Uma hora serve, outra hora não serve. Isso é muito estranho, não é? Mas eu quero dizer, sim, senhor presidente, que a CNBB e os setores democráticos da nossa sociedade, os jornalistas, os jornais internacionais já denunciam o golpe. A OEA, Organização dos Estados Americanos, disse a democracia não pode ser vítima do oportunismo. O oportunismo desses partidos que querem derrotar uma presidenta eleita democraticamente por maioria da população. Eu não vou cansar de repetir os golpistas de plantão que esperem para 2018. todos esses partidos que querem se achar os donos do poder, os éticos. Mas onde está a ética? Vejam bem, dos 65 deputados da comissão do impeachment, 40 estão citados na Lava Jato. Essa é ética? Vou lá dizer, três do PSB, quatro do PMDB e quatro do PP. Mas será que esses deputados têm condição de linchar uma presidenta eleita democraticamente pelo povo por causa das pedaladas fiscais, que todo mundo já sabe e está careca de saber o que são as pedaladas fiscais? Qual é o crime? Qual é o crime que a Dilma cometeu? É claro que eu discutir a situação nacional vivida em nosso país. Todos nós sabemos e existem as leis a serem cumpridas e a serem aplicadas. Ninguém está acima das leis. Aonde todos nós vamos saber quem são os culpados e quem não são os culpados. Os culpados serão punidos, serão condenados e as cadeias estarão com as portas abertas. Quem não for culpado, consequentemente, vai ter o seu respaldo pela população nacional, por todos nós. É isso que diz. Então, não adianta nós discutirmos aqui o que está acontecendo, o que nós estamos enxergando e o que nós queremos. Que todos os corruptos, corruptores, bandidos, ladrões estejam presos. Independente partido, independente a sigla. Essa é a realidade do nosso Brasil hoje que vai ser cumprida e está na mão do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem a lei. As leis são aplicadas, seja a quem doer. Mas, senhor presidente, me chama a atenção o relatado pelo vereador Andrei com a situação das nossas estradas do meio rural. Até a semana passada, na quarta-feira, eu participei de um encontro dos membros do interior, da comunidade interior, ali no posto de saúde rural, onde tem uma sala ampla, onde tinha aproximadamente 1 a 100, 90 moradores do interior. E o único vereador que participou daquela reunião fui eu. Fui eu, que me chamou a atenção. Estava o secretário Gabi, estava o secretário Dante, estavam os coordenadores, os sub-governadores do interior. E a discussão foi aberta para o interior. O que são as necessidades, o que precisaria, em cima de infraestrutura urbana, as estradas do interior, saúde, a questão do lixo e a questão da segurança. Foi duas horas e meia de reunião. 80% da reunião, o problema citado, estrada do interior. Estrada do interior do problema, onde foram citadas praticamente todas as linhas do nosso município, que me chamou a atenção. Seja a Floresta, seja a Mauá, seja o Rincão dos Gói, seja o da União, seja a linha 5, da linha 2, Chorão, o vereador Chico Saif, justamente, o Chorão. Uma reivindica, Parador, principalmente, Linha 6 Norte, Valmir Sábio, e está aí. Então, assim, foi uma reivindicação, pareceu natural, dos moradores do interior. E a gente sabe da importância que é para o produtor rural as estradas. E quando o secretário rural tomou a palavra, nos informou, o cronograma de trabalho feito, que está sendo executado, e não vamos fugir desse cronograma. Se nós pensarmos esse cronograma de trabalho aplicado, aonde teve um senhor, o senhor Gustavo Richter, conservação de estrada tem que ser de ano em ano, e não em época de eleições, pronunciada por ele na reunião. O Jornal das Seis de hoje fica por aqui. Uma boa noite a todos. Nos encontramos na sexta-feira com mais destaques nacionais, estaduais e, principalmente, o que acontece aqui em Ijuí. Boa noite. Agradecimentos. 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 Agradecimentos.